Música Do Leandro, essa caixa de vidro, o Leandro em breve retira aqui na lojinha Um aquário básico, 50mm comprimento, 32mm largura, 32mm altura, 6mm a espessura dos vidros Silicone transparente e EVA na base O procedimento é esse que vocês viram aí Todos os aquários eu faço o teste para a confirmação da isenção de vazamentos E com esse aqui do Leandro, não foi diferente E essa mesma água, eu estarei utilizando para outra finalidade Qual foi a finalidade? Teve uma criança, gente, aqui da rua Foi ao banheiro Você está dando risada? O menino, ele conseguiu... Como que eu vou dizer aqui, gente? Ele fez um negócio ali Que entupiu o banheiro Sabe? Acho que dá para você entender aí, né? Eu não falo aqui o português, claro Porque vai que o YouTube censura Mas o menino fez um negócio ali no banheiro Então essa água aqui Eu estarei utilizando para que o negócio vá embora Entendeu, né? Do jeito que você está vendo aí São os pedidos de cotação Não dá risada Não dá risada Pedido de cotação do jeito que você está vendo na tela aí Mandou mensagem Aguarda Quando eu visualizo, eu te dou o retorno Se você não retira aqui na lojinha Manda o CEP para cálculo do frete Eu envio para todo o território nacional Rogério, meu nome Aqui Da Eden Aquapaisagismo Da menor loja de aquário que existe no Brasil E depois tem mais aquários personalizados E agora eu vou levar essa água Ali Para mandar o negócio Eu só não mostro porque é complicado Eu estou mandando essa água ali no banheiro Para o negócio do menino Vazar daqui Tchau